Aqui no Hospital Geral do Uambo, está paralisada as consultas externas por causa da greve, mas estão garantidos os serviços mínimos no banco de urgência. Os pacientes confirmaram o atendimento com normalidade. Normal. Eles dizem que estamos em greve e estão a mandar voltar alguns doentes. E nós assim que viemos no Gesso, na área do Gesso, não estamos a nos atender até agora. O diretor clínico em exercício do Hospital Geral do Uambo referiu que, apesar das consultas externas estarem paralisadas por causa da greve, mas o banco de urgência e o internamento funcionam com normalidade. Hoje, em dia de greve, vamos dizer que o movimento, apesar de tudo, vamos dizer que o movimento é razoável. Neste momento estão garantidos o atendimento para os doentes graves e doentes de internamento. A única preocupação que temos é o mesmo serviço de consulta externa e o atendimento externo. Mas, enquanto o atendimento para o internamento e doentes graves estão sendo feitos na normalidade. O movimento hoje está razoável. Não há problemas maiores. Claro que esse problema é um constrangimento para a população, porque os que vieram para hoje para a consulta externa tiveram que regressar por conta da greve. Mas, enquanto o internamento e o banco de urgência, o movimento está razoável. O SIAC, Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão da Cidade do Uambo, funcionou com normalidade. No Uambo, serviços mínimos garantidos nos hospitais, mas apesar da greve, outros locais públicos funcionam com normalidade.